Júlia! Parabéns pra Azulinha! Ai, ela me olhou um pouco de lado! Ou não? Eu acho que sim! Comeceu a Alice? Um papo ali pra ela? Ela toda de pijaminha! É! Olha! Ai que linda! Gostou, amor? Você gostou? Olha que bonitinha! Eita! Vai dar ruim! Amor, a gente pega outro balão pra você brincar! Oi! Diz oi! Faz tchau, Júlia! Tchau, tchau! É! Tchau, tchau! Hoje a gente vai fazer a festinha da Júlia de um ano! Eu tô aqui na frente da decoração, da mesinha toda! Vou tentar fazer enquanto controlo a criança! Tentar mostrar pra vocês um pouquinho antes da galera começar, antes da gente se arrumar! Pegou um canudinho! Tudo bem, amor! Pode pegar! Então, resolvemos fazer nossa festinha em casa! No sábado, Júlia fez aniversário anteontem, que foi quinta dia 16 de novembro! E estamos fazendo a festinha hoje! Pra alguns amigos mais próximos! Eu esperava que tivesse um tempo bom! Mas assim, esperava não! Tinha esperança, digamos né? Esperar no sentido de ter esperança! Que tivesse um tempo bom pra gente poder aproveitar o jardim e as crianças também! Mas estamos falando de Reino Unido! E aí, a gente não pode contar com o clima! E eu não estava contando com eles! Eu estava assim, sei lá, me iludindo talvez! Pode ser! E então, a gente resolveu fazer em casa! Eu, com todo o tempo que eu tenho toda a disposição e toda a energia! Teria feito o quê? Encomendado, docinho, salgadinho e deu! Mas, a Aline veio falar comigo! Já tinha falado comigo há um tempo! Que se eu quisesse montar a festinha assim, com decoração bonitinha e tal! Ela tem uma empresa que faz isso, que é a Bloom! Eu vou mostrar pra vocês! E daí eu falei, por que não, né? Se eu não vou ter trabalho, por que não? Então, ela veio aqui em casa, montou tudo! Tá tudo lindo! Vou mostrar tudinho pra vocês aqui, como é que a gente fez! A gente escolheu o tema Estrela! Porque a primeira palavra que a Julia falou foi Luz! E ela ama a música! Ai, tô olhando ali, eu vou ter que intervir! Não pode pegar esse, amor! Não pode! A Julia adora a música Brilha Brilha Estrelinha! Adora, assim, no nível de que é a música favorita dela desde, sei lá, desde que ela começou a conseguir reagir a isso! E ela faz assim com a mãozinha pra cantar Brilha Brilha toda vez que ela quer! E continua querendo! Né, Juju? Ela fica muito animada com as coisinhas de Estrelinha com Luz! Peraí, vou virar a câmera agora pra mostrar as coisas! Peraí! Aí, aqui ó, nossa sala! Tiramos o sofá e ela foi transformada no ambiente do aniversário! A Julia tá ali cozinhando na nossa cozinha! E aí, elas montaram uma tendinha ali pras crianças brincarem também! Olha, a Liz tá me ajudando aqui a ligar a luzinha que tem! Depois vai tá mais escuro porque escurece cedo, daí vai dar pra ver! Aqui, temos os brigadeiros e os doces! Olha que lindinhos! São de Estrelinha e Luzinha! São da Brigadeiro Gourmet! Tem outros docinhos ali! E depois outros eu mostro depois a caixa cheia de... Eles fazem bem casados também, maravilhosos! Aquele brigadeiro de morango eu amo! Eles foram só os meus favoritos! Amor, não é pra pegar, não! Tem que manter arrumado, mas as crianças, né? Esses cupcakes e esses docinhos... Olha que coisa mais linda! Olha que bonitinho, né? São da Aline da The Pink Kitchen! Eles fizeram também uns cupcakes sem açúcar pra Julia! Eu tenho a opção que ela não come açúcar ainda, né? Isso aqui é pros convidados! Temos aqui esses personalizados aqui, ó! Os canudinhos, tudo de estrelinha! Olha que coisa mais linda! Os enfeitezinhos ali escrito Julia! Os palitinhos, ó! As caixinhas de pipoca aqui que já foi comido um pouco, né? Caixinhas de pipoca! As lembrancinhas aqui também pras crianças que tem docinhos dentro! Eles todos foram feitos pela Puro Luxo! Que coisa mais linda! Eles já tinham feito um aniversário da Alice uns anos atrás! Ali ainda falta o bolo! Depois vai ter os convidados e vai ter barulho! E eu acho que eu não vou conseguir explicar os detalhes, mostrar os detalhezinhos! Então eu vou mostrar o que estou falando agora! Nessa causa aqui, tentando com duas crianças enquanto o Shiller cozinha! Enquanto não chega ninguém! Porque depois eu acho que vocês... Eu vou botar imagens aqui da festa também! Vou pedir pra alguém filmar, vou tentar filmar! Mas não garanto que eu vou conseguir mostrar direitinho, né? Não está tudo pronto ainda porque, né? Estão esperando chegar o pessoal! Mas eu queria mostrar um pouquinho! Porque senão depois com a muvuca aqui, todo mundo... Eu acho que eu não vou conseguir falar! Mas aí eu mostro direitinho como é que vai estar! Tudo arrumado com o bolo! O bolo é lindíssimo! Tem luzinhas até no bolo! Muito maravilhoso! É da Brigadeiro Gourmet também! Deixa eu mostrar o que mais agora, enquanto que eu consigo! Os salgados e os biscoitinhos! Espera aí! Olha que coisa mais linda! Esses biscoitinhos personalizados! Sério! Que coisa mais linda! Vai embaladinho assim, né? Para as crianças! Os adultos que make, né? É da Biscoitada! Angélica Ficada! Lindos, né? E por último! Sem muito glamour! Deixa eu mostrar! Que está na congeladora ainda! Eu vou mostrar depois! Deixa eu mostrar o que está no congelador aqui! Congelados! Salgados congelados da Bux! Coquinha! Kibe! Pão de queijo! Enroladinho! Soquinha! Bolinha! Quatro queijos! Quatro queijos! Quatro queijos! Isso! Acho que estamos bem servidos, né? Ô, Josabeca! Ó! Já está quase na hora do horário que eu marquei! Ninguém trocou de roupa ainda! A gente nem almoçou! Alice de pijama! Julia de pijama! Tem hoje! É! Copa de casa! Schiller cozinhando ali, ó! Também! Né? Ó! Mas! O que estou contando? Estou contando que brasileiro nunca chega no horário, né? E aí se chegar também são amigos próximos! E tudo bem! Chegar! Estamos ainda nos organizando! Mas eu sei que já marquei outras vezes! E daí chegou no horário e ninguém estava! Uma hora depois que as pessoas começaram a chegar! Então já marquei bem cedinho! Marquei para uma! Contando que as pessoas vão chegar um pouquinho depois! Mas se chegar uma também não é um grande problema! Estou aqui olhando para a Julia que ela já está atacando a minha mesa de novo! Vou ter que dar uma controlada! Depois eu volto! Pedi para as pessoas filmarem! Tentar filmar o que der! E era isso! Vai! 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 Agora você consegue! Você consegue! Vai! Ai! Que feliz! Ai! Que feliz! Esse cabelo no ovo! Esse! Esse! Esses caras! Pum 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 pum! Pum 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 pum! Mãe! Mãe! Nossa! É muito sapeca, cara! Você não acha que você é um pouco sapeca não, Melina? Vai dançar! Que que você está pensando? Meu Deus do céu! Você acha que é assim que der esse amor? Tem que vir de bumbum antes que entrou! Pronto! Desceu! É muito legal! É muito legal, né? Ligou a luz! Ela estava tentando! Foi ela? É! Ela estava tentando! Ela só não tinha achado o botão ainda! Júlia! Como que acende a luz? Aperta o botão para acender a luz! O que você vai comer? Mostra para mim! Esse aqui vai ser meu! Essa aqui eu vou comer agora! Uau! Que lindo! Dá uma mordida para eu ver! Será que está gostoso? Faz mordida de jacaré! Au! Au! Está gostoso? Ah! Boa! Música! 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 É isso pra você, nessa marca querida, muitas felicidades, por toda a vida. É isso pra você, nessa marca querida, muitas felicidades, por toda a vida. Peraí, parabéns Gaúcho. Nossa, nem deu pra ver. Tem três pessoas que sabem. Parabéns, saúde, felicidade, e tudo e assim, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. E o da Xuxa, hoje vai ter uma fé. Depois me arrepende. E o da Xuxa, hoje vai ter uma fé. E o da Xuxa, hoje vai ter uma fé. abelícia um docinho assim de festa vamos aposta tchau pra você ali está feliz é essa mamãe de uma música parabéns pra você nessa data querida quantos aninhos já quantos aninhos você fazendo é só acabou de embora daqui e eu vim aqui registrar que eu deve estar um blog de quatro minutos deve ter dado 4 minutos aí porque eu não lembrei de pegar câmera de fazer foto não fiz foto com as pessoas só fiz as nossas fotos ali do bolo do parabéns filmar estava quase enviado porque de tanta gente não de casa estava tão voca todo mundo falando muita coisa né eu estava fazendo salgados envolvendo conversa querendo conversar com as pessoas e relaxar um pouco também curtir que é isso gente não vou ter tanto registro assim mas é é o que temos né olha aqui quem está aqui aniversariante ela se divertiu ela gostou ela curtiu nossa ela curte o aniversário e ali se você gostou do aniversário olha o caos que está a nossa cozinha coragem agora eu peguei um biscoito que não é para dar para lembrancinha é o mesmo que a Alice pegou tá bom pode comer biscoito Alice eu nem vi ela de tanto que ela se divertiu se divertiu divertiu muito né amor esse estilo é tão lindo esse cabelo tá tão lindo julia olha aqui pra mamãe vai cabelo da mamãe e cadê a mamãe fala mamãe fala mamãe mamãe ai o abraço vai me dar um abraço o abraço ai abraço cadê o cabelo ai nariz o nariz do papai o nariz do papai o nariz da mamãe o nariz do papai o aniversariante estava bom a festa você acha que a Julia se divertiu na festa ela se divertiu na ela ficou muito envolvido acho que ela gosta da movuca da bagunça tem presente para ela ver ainda que ela não viu vamos ver presente você nem sabe o que é presente né olha só quer puxar o papel olha só é bichinhos de banho como é que faz a vaca Julia e a ovelha como é que faz a ovelha a coruja e o pato como faz o pato eu tenho um pato e a galinha nossa vai ser bom para o banho deixa um por dia assim mamãe esse aqui tá errado esse aqui também mas como faz o cavalo e a vaca Julia como faz a vaca olha só achei legal não viu o que que é amor olha só são cenouras são cenouras amor se botar no buraco tirar ela vai gostar disso nossa não tem o tamanho certo a cenoura vamos botar de volta tem que achar o tamanho certo tem que achar o tamanho certo olha muito bem tem que botar nos buraquinhos é é a parte da pra botar com aqueles da tristeza que é que tem que limpar tudo agora aqui pra quem vai limpar tudo os adultos ou as crianças olha o estado parece que você vai levar tudo deve ter uma máquina de lavando mas a máquina não as coisas não entram sozinhas na máquina as coisas ali da decoração as meninas vem a mãe de manhã recolher então isso aqui já tava meio resolvido mas o resto da casa o pessoal que ficou aqui por último ainda me ajudou a dar uma geral que ficou muito caótico tudo mas já era o esperado né as crianças aproveitavam pegavam brinquedos cada um brincava num nicho num lugarzinho e foi legal porque né deu pra aproveitar se espalharam bem achei que foi divertido conseguir relaxar e aproveitar e ficar conversando bastante com os amigos Julinha aproveitou que tinha muita bagunça então né ela gostou de tudo foi no colo de todo mundo brincou e aí que bom porque era a festinha dela mas é a de um ano eu acho que é muito mais pros pais comemorarem comemorarem que sobreviveram o primeiro ano e celebrarem né um ano de vida com os amigos também motivo pra encontrar os amigos é muito mais pros pais do que pra criança mas achei legal que a Julia se divertiu também vamos dar tchau espero que vocês tenham gostado do pouquinho que eu consegui mostrar Julinha vamos dar tchau? tchau 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 então tá bom gente espero que vocês tenham gostado do pouquinho que deu pra mostrar e a gente se vê no próximo vídeo um beijo Obrigado.